Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com os vídeos de revisão nessa semana que antecede a FUVEST. Fica aqui aquele convite pra você se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito, pra ativar aquele sininho das notificações, pra participar aqui da nossa comunidade do Clube HO, como a gente chama aqui carinhosamente o nosso canal. Vamos conversar hoje sobre um tema que é quase certeza que aparece numa questão de múltipla escolha da primeira fase da FUVEST. A Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica é o período de desenvolvimento do mundo grego e da civilização romana. Essa Antiguidade se chama Clássica porque ela é uma referência. O que se desenvolve no Ocidente, principalmente após o fim do Medievo, da chamada Idade Média, pautado em características culturais greco-romanas. Podemos pensar nas artes, podemos pensar na política também, com o desenvolvimento de ideais republicanos e depois democráticos. Enfim, esse clássico como referência. Agora, o que a Antiguidade Clássica traz de diferente pra Antiguidade Oriental de Egito e Mesopotâmia, por exemplo? O desenvolvimento de alguns pontos que alteram a estrutura econômica, principalmente, e que depois terá impacto nas estruturas sociais, culturais e assim por diante. Ali, na Antiguidade Clássica, temos o desenvolvimento de uma nova forma de relação com a Terra. Temos o surgimento de uma propriedade privada da Terra. A Terra não pertence mais ao Estado, e muito menos ao grupo como todo, como forma coletiva de propriedade. A Terra passa a pertencer a uma única pessoa, a uma família, ou a um conjunto de famílias, mas não ao grupo como um todo ou ao Estado, uma propriedade privada da Terra, que cria uma divisão social bem marcante. Teremos, então, um grupo de proprietários e um grupo de não proprietários. Este grupo de não proprietários fica submetido economicamente ao grupo dos proprietários. Provavelmente, terá que trabalhar nas terras daqueles que são os proprietários. E essa condição é uma condição de dominação. Aqueles que têm a Terra dominam os que não têm. Aqueles que não têm a Terra podem começar a se endividar, porque não conseguem pagar pelo uso da Terra, ou mesmo os tributos que eram cobrados por essa elite que, tendo a Terra, também passa a dominar o poder político, o poder militar, ou seja, o Estado, futuramente também. O que acontece nesse sentido? Essas pessoas que se endividam, ao não conseguir pagar as suas próprias dívidas, podem se tornar escravas. Uma escravidão por dívida. No vídeo de Antiguidade Oriental, mostramos como a escravidão era por guerra, agora surge a escravidão por dívidas. O que isso quer dizer na prática? Que se eu estou, por exemplo, numa cidade como Atenas, uma cidade do mundo grego, o ateniense pode escravizar o próprio ateniense. A escravidão é interna ao próprio povo. É interna, entre aspas, aos seus iguais, em termos de origem, de local. Nesse sentido, essa escravidão por dívidas inova a forma de trabalho. Teremos a não aplicação daquela servidão coletiva da Antiguidade Oriental e a adoção da escravidão por dívidas como base dessa economia. É por isso que a Antiguidade Clássica é chamada também de moro de produção escravista. E é óbvio que, como a escravidão se desenvolve por dívidas e interna ao próprio grupo, ao próprio povo, isso trará uma série de disputas, uma série de lutas sociais entre aqueles que são mais pobres e podem ser escravizados e aqueles que têm a terra. Lutas sociais entre aqueles que não têm a terra e os que têm a terra. Lutas essas que marcarão, no mundo grego, a formação de um regime chamado Democracia em Atenas e, na civilização romana, o desenvolvimento da república. Então essa é uma característica fundamental para entendermos a Antiguidade Clássica, o moro de produção escravista, o desenvolvimento dessa condição de escravidão por dívidas. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.